Então, gente, hoje eu trouxe um vídeo bem legal, que é um videozinho que tá rolando aí. Passa na Eliana, passe um, passe outro, aí, pum, deu na minha cabeça, vou fazer, vou fazer o quê? Desafio musical. Vamos usar esse fone aqui, o Everton vai falar algumas frases pra mim, alguma coisa eu vou ter que adivinhar. E eu também vou falar pra ele, ele vai ter que adivinhar. Quem errar, lava a louça. Antes de tudo, já deixe seu like, comenta muito aqui embaixo. O que faz, amor? Se inscreve no canal e ativa as notificações. É isso aí, gente, segue aqui nossas redes sociais, tá? Bom, já estou aqui com o fone, né? Eu já sou surdo de natureza, então vai ser bem fácil pro Everton. O fone vai ficar nas alturas, eu acho que vai ficar muito alto pra vocês, não sei. Solta aí, só pra eles ouvirem, ó. 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 Pausa aí. Bem. Vamos lá, a gente tá bem rosinha hoje, a gente tá bem fofinho hoje, ó. Fala uma frase pra mim, por exemplo, eu vou buscar arroz na feira. Por exemplo isso, né? Vamos lá. No shopping. Vamos no shopping. Vamos no shopping. Vamos no shopping? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Eu uso fio dental? Não. Se inscreve no canal. Se eu engravidar... Não dá pra escutar assim. Sim, inscreve. Sim. Se inscreve no canal. Sim. Se inscreve no canal. Próxima. Eu adoro maionese. Eu adoro maionese. Eu adoro maionese. Maconha? Deus me livre. Maionese. Panetone? Maionese. Eu adoro maionese. Maionese. Batom. Eu amo o Everton. Eu amo o Everton. Ah, isso foi fácil. Cacete, mano. O que você falou? Eu amo maconha? Eu amo maionese. E se inscreve no canal. Você errou duas. Ah, que bagaceira. Eu vou lavar a louça. Eu vou lavar a louça. Eu vou lavar... Eu fui? Não. Eu vou lavar a louça. Eu vou lavar a louça? Eu vou dar cem reais pro Vinícius. Eu vou sair com o Vinícius? Não. Eu vou dar cem reais pro Vinícius. Eu vou dar um beijo no Vinícius? Não. Eu vou dar cem reais pro Vinícius. Eu não sei. Próximo. Eu só tomo banho dos sábados. Eu só tomo banho no domingo? Eu só tomo banho no sábado. Eu só tomo banho no sábado? Cacete, mas vou ter que lavar a louça. Se eu ganhar, eu raspo a cabeça. Se eu ganhar... Eu raspo a cabeça. Raspa as axilas? Tá precisando mesmo. Será que dá pra gente... Se eu falar por aqui, você olhar? Pra ficar melhor pro público? Eu vou para a casa da minha mãe. Eu vou para a casa da minha mãe. Eu vou para a casa da minha mãe? É? Aham. Eu odeio a luz do softbox. Eu odeio a luz do softbox. Eu odeio estrogonave? Não. Eu odeio a luz do softbox. Eu odeio a escove? Eu já dormi no colchão inflável. Quê? Eu já dormi no colchão inflável. Não sei. Eu vou deixar o Everton ir para a festa sozinho. Eu vou passar o Everton para frente? Eu vou deixar o Everton ir para a festa sozinho. Eu vou deixar o Everton... Ir para a festa sozinho. Ir para a parecida do norte? Já errou, filhos. Já errou. Já errou três seguidas. Passa. Ah, já foi. Você já errou três seguidas. O que você falou? Vamos para o último round. Banana tem gosto bom. Banana com pão? Banana tem gosto bom. Banana tem gosto bom. É muito bom? Não. Banana tem gosto bom. Banana com... Próxima. Eu gosto de cravo e canela. Eu gosto... De cravo e canela. De dançar? Eu gosto de cravo e canela. Posso? Eu vou fazer estrogonofe hoje. Eu vou fazer estrogonofe hoje? Você acertou comida? Meu Deus, eu sou surdo. Amanhã eu acho que eu não vou nem trabalhar. Bom. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O Everton vai lavar a louça. Você lava a louça e eu faço a janta? Ou então, vamos fazer assim? Hum. Vamos lá. Como a louça já está lavada e eu lavo... Não, você lavou a louça. Eu lavo a louça. E eu sequei e guardei. Então vamos fazer assim. Os dois fazem a janta. A gente faz a janta e grava para vocês como a gente faz a janta aqui. Então a gente vai gravar daqui a pouco uma janta para vocês. Então é isso. Então esse vídeo da janta vai para a próxima semana. Já deixa o seu like aí. Comenta muito. Se inscreve. Eu fico muito no comentário. Pode comentar, gente. Comenta. Eu adoro ver o engajamento de vocês aqui. De verdade. Eu amo ver. E amo ver as mensagens de vocês. Até a próxima semana. Eu amo vocês. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Tchau.